A Rádio Vizela, a frequência que mexe consigo. O Futebol com Vizela abriu no último sábado as portas para mais uma temporada no Campeonato Nacional de Séniores. Para além da apresentação à comunicação social, o plantel cumpriu já o primeiro dia de treinos. Na apresentação à comunicação social, o presidente Eduardo Guimarães e o treinador Emanuel Simões alinharam pela mesma máxima, ou seja, o Futebol com Vizela tudo vai fazer para vencer as partidas em que participe neste campeonato. Eduardo Guimarães diz que a última temporada deixou muitas responsabilidades, mas o clube parte para a nova época sem prometer a subida. Ora então, cá estamos para dar início a esta nova época. Uma época que esperamos que seja de sucesso como foi a anterior. Foi pena realmente não termos conseguido ir um pouquinho mais longe, mas o futebol é assim mesmo e cá estamos para dar continuidade a esse bom desempenho que tivemos na época anterior. E vamos ver então se as coisas correm bem. Estamos conscientes disso, que temos mais visibilidade, temos mais pressão, mas cá estamos para dar essa saída a essa pressão e tentar ganhar o máximo de jogos para conseguir esses objetivos. Em relação à construção do plantel, o presidente Futebol com Vizela admitiu algum esforço financeiro no que se refere ao orçamento para a aquisição de Cláudio, que volta então ao Futebol com Vizela, e para a manutenção de Fininho. De qualquer forma, são dois jogadores a quem também interessava continuar no clube e por isso o acordo foi algo facilitado com cedências das duas partes. Não, o orçamento nunca foi esquecido, antes pelo contrário, é isso que baliza a nossa forma de estar no desporto. O que nós fizemos foi uma redução do plantel, tínhamos 26 elementos, neste momento temos 22. Portanto, em termos de orçamento, estamos a falar de um orçamento idêntico ao do ano anterior e procuramos realmente construir um plantel que fosse competitivo, que achamos que é. Não é sinónimo de melhores resultados, porque os plantéis não ganham campeonatos, não ganham jogos. O que é necessário depois é demonstrar dentro do recinto de jogo que o plantel é bom ou não. O Cláudio sabemos que é um jogador de craveira, só que o Cláudio também tem consciência da idade que tem. É um jogador daqui da terra, ou que vive cá em Vizela, e que pretendia terminar a carreira aqui em Vizela. E então trocou, digamos, outras propostas melhores por essa continuidade, ou terminar aqui a carreira, se calhar fazer mais uma época ou outra, e se calhar depois, num futuro próximo, fazer parte da estrutura do futebol com o Isal. Um plantel que o treinador Emanuel Simões considera que é mais completo, mais equilibrado do que o da época passada, tem apenas 22 jogadores, para que também possa haver espaços, de quando em vez, para a inclusão de jogadores da formação do clube. Dentro das possibilidades do Vizela e dentro dos jogadores, se nós tínhamos perspectivado, da perspecção que tínhamos feito, podemos dizer que este é o plantel que nós queríamos fazer, e conseguimos fazer um plantel curto, mas muito equilibrado e com bastante qualidade em todos os setores. Acho que temos mais opções em todos os setores, sinceramente, acho que temos os setores muito mais equilibrados, não só o ataque, ano passado é verdade, tivemos alguma dificuldade no setor ofensivo, mas este ano acho que temos os setores todos muito bem equilibrados. A partida, porque isto vale o que vale, sabemos que no início da época as expectativas são muito elevadas, achámos que é tudo muito bonito e depois durante o ano, às vezes, por uma razão, não tem a ver com a qualidade do jogador, mas às vezes o encaixar uns jogadores com os outros, conseguir fazer uma equipa, por vezes as coisas não encaixam bem, mas à partida acho que temos um plantel bastante mais equilibrado. Não acho que vai ser mais fácil, porque, sinceramente, o ano passado foi muito fácil. Eu disse isto muitas vezes, o ano passado tinha um plantel excelente, cheio de homens, excelente. Eu não tive um único problema durante a época toda, por isso foi fácil gerir. Facilmente entendiam as opções, sabiam que era muita gente e facilmente entendiam as opções. E digo, se calhar vou andar há muitos anos no futebol e não vai ser fácil ter um plantel, como tive o ano passado, a esse nível. Mas acho que este ano vamos conseguir chegar lá também, porque faz parte do nosso trabalho conseguir isso, mas acho que vai ser fácil gerir, porque foi uma das situações que nós também tivemos em conta, não só ser um bom jogador, mas ser um homem a ver para o bizarro. Pelo motivo de ter-nos um plantel muito grande, porque tínhamos um plantel de 26 jogadores no ano passado, não era fácil conseguir trazer jogadores da formação, porque já éramos muitos. E este ano, logo à partida, concordámos em que iríamos ter um plantel mais curto para permitir os jogadores da formação virem aos sénios. E essa é a ideia durante o ano, poder nos chamar. Não vamos determinar o número, serão um, dois, três. Vamos dizer que durante o ano vamos ter juniors a treinar connosco, em função da qualidade deles, e deles merecer, e do trabalho deles, iremos ter sempre jogadores da formação a virem treinar connosco, de certeza. Obrigado.